A gente vai acompanhar esse evento, então, que vai ser realizado de 8 a 9 de agosto. Agora a gente muda de assunto, mais uma explosão de silo. O último caso foi em Mato Grosso, na quarta-feira dessa semana. O assunto tem preocupado as comunidades próximas de silos. A gente vai falar justamente sobre isso agora com o Rudi Allan Silva, que é coordenador do projeto de fiscalização em silos e armazéns do Ministério do Trabalho e Emprego. Oi, Rudi, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Raíssa. Olá, telespectadores. Obrigado pelo espaço aí. Obrigada a você, Rudi, pela participação. Como foram casos próximos e recentes, tem chamado a atenção não só de quem vive em áreas rurais, quem trabalha nessas regiões, mas da sociedade como um todo. O que tem acontecido? Que informações a gente já tem sobre essas duas explosões? Raíssa, para nós não é novidade. No Ministério do Trabalho, nós temos um projeto de fiscalização em silos e armazéns, em que nós viemos nos últimos anos fazendo um acompanhamento muito atento, criterioso, analítico, de todos os eventos que se sucedem nas unidades armazenistas. Não apenas as explosões, como foi o feitio desses eventos recentes, mas eventos de engolfamento, de quedas de altura, impactos por desmoronamento de pilhas de bags. Todos esses eventos nós temos acompanhado com muita atenção. Chama a atenção que as explosões recentes, elas estão próximas no tempo, são eventos de elevada magnitude, ainda que os números das explosões, eles não sejam tão expressivos nas nossas estatísticas. Elas acontecem um pouquinho mais esporadicamente em relação a outros eventos mais repetidos, como os engolfamentos dentro dos silos de grãos, por exemplo. E que cuidados, então, é preciso que os trabalhadores também, que as cooperativas, enfim, quem opera nos silos tomem para garantir a segurança de quem está ali? Nós trabalhamos sempre com a implementação de todo o espectro de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso passa pela NR1, que é uma norma de gerenciamento geral dos riscos dentro dessas unidades armazenistas. E chega nas NRs 33, que é uma norma de proteção ao trabalho em espaços confinados, como tecnicamente são conhecidos os silos, as moegas, as tulhas, os poços de elevadores de grãos. E nós chegamos também em NR 35, que é uma norma de proteção ao trabalho em altura, também muito, muito representativa dentro dessas unidades. Como regra, dentro da hierarquia de abordagem das medidas de segurança do trabalho, nós sempre tratamos, nas nossas fiscalizações, com exigências de posturas organizacionais, de gestão de risco das organizações. Como, por exemplo, a implantação de tecnologias dentro dessas unidades que prioritariamente eliminem a exposição dos trabalhadores nesses ambientes de maior risco. Ambientes sujeitos a explosões, ambientes sujeitos a asfixia mecânica, asfixia por atmosfera, entre outros riscos acumulados dentro desses ambientes de muito risco. Então, assim, são medidas de gerenciamento de risco das organizações, com implantação de tecnologia e com elevado estado da técnica que elimine principalmente a exposição dos trabalhadores nesses locais de maior risco. Pois é, em relação a quem está ali próximo também, a gente tem casas, tem comércios próximos a essas áreas, tem alguma, algo que possa ser feito também? O feitio desses eventos que culminam em atmosferas explosivas, na ignição de atmosferas explosivas, o feitio desses eventos tem a magnitude de conceituar acidentes ampliados. Exatamente por isso. Eles podem extrapolar os muros das organizações, podem afetar terceiros, seja terceiros que estão trabalhando dentro da unidade, seja terceiros transeuntes, pedestres, moradores do entorno. Esses moradores, eles têm uma intervenção limitada dentro das condições operacionais dessas organizações. Eles não têm muito o que fazer, mas eles podem atuar no sentido de alertar autoridades dentro dos caminhos de denúncia, dos caminhos de instar os órgãos públicos, principalmente de fiscalização, como o Ministério do Trabalho e Emprego, quando tem notícias de eventos antecedentes dessas explosões que resultaram em acidentes com vítimas, como, por exemplo, os incidentes. Muitas dessas unidades já demonstram degradação dos seus sistemas sociotécnicos através de eventos anteriores de incidente, que são explosões nas quais não houve vítima, mas houve um colapso de silo, houve a explosão em termos acústicos. Então, nesse sentido, não apenas trabalhadores, como a sociedade, pode alertar o Estado e a fiscalização para que haja uma intervenção fiscalizatória naquela unidade armazenista. Tá certo, Rúdi. Bom, a gente espera que esses eventos se tornem cada vez mais raros, que a gente não tenha que noticiá-los. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas informações que você trouxe. Agradeço o espaço, Raíssa. Estamos à disposição para qualquer nova chamada. Obrigada.